Estamos de volta com os Donos da Bola e se você já é um profissional da área da beleza ou pretende se tornar um especialista em cabelos e maquiagem, então conheça o Instituto Menha, Escola de Ciências da Beleza. Tem cursos avançados de aperfeiçoamento para cabeleireiros, maquiadores, designers de sobrancelhas e barbeiros com cursos exclusivos para você. E detalhe, é a única escola com conteúdo científico super atualizado, sistema internacional de ensino e uma equipe de professores que atua nos grandes eventos de beleza. Conheça o Instituto Menha, ligue agora mesmo e faça já a sua inscrição para um dos cursos. Pegue o telefone e ligue 3939 4588, 3939 4588, faz o seu curso aí e arrebenta, tá bom? Agora é o seguinte, na noite passada o São José Basquetebo encarou o Bauru no ginásio Panela de Pressão. Com garra e determinação, a equipe joseense conseguiu o empate em 67 a 67 no tempo normal, levando o jogo então para a prorrogação. Daí o adversário então fez valer o favoritismo e foi para cima do time joseense, acertando as cestas e também as jogadas, mas principalmente anulando o ataque do time joseense, que fez apenas dois pontinhos na prorrogação toda. O placar final ficou em 81 a 69. Logo após a partida, o técnico Paulo Jaú falou inclusive sobre o resultado do jogo. Nossa equipe conseguiu colocar em prática a nossa proposta de jogo, que foi melhorar defensivamente e melhoramos, tomamos apenas 67 pontos nos quatro quartos. E tivemos três possibilidades de fechar a partida e não conseguimos fechar. Também a equipe de Bauru na última bola teve uma defesa muito boa, marcou bem. Nós tivemos a chance ainda de finalizar e não fomos bem, não conseguimos finalizar. E na prorrogação, acredito que faltou um pouquinho mais de perna para a nossa equipe. Também tiveram apoiamento maior na bola de três pontos, aonde abriu o placar. Mas a equipe Santos da Basquete está de parabéns. Nós estamos nessa caminhada aí em busca da evolução. Obrigada ao técnico Paulo Jaú. E o que ele falou, Antônio Carme, realmente o que foi o jogo, não é? Eu ia comentar nisso em que o próprio técnico já reconhece. São José pregou na prorrogação, Andressa, porque ele correu atrás do Bauru o tempo inteiro, aquela coisa toda, e teve chances de ganhar o jogo no tempo normal. Sim. Teve bola, teve possibilidade, estava atrás, quatro, cinco pontos, empatou, poderia ter virado, teve chance para isso, perdeu, o Bauru foi bem. O Larry Taylor conquistou lá uns três tocos, evitando o São José de fazer algumas cestas. E o Bauru teve o Jefferson, o Lucas, o Mariano, cada um deles extrapolando em número de pontos, de assistências, fazendo partida sensacional. E o São José, dentro da sua possibilidade, encarou um time que é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Paulista. Um grande jogador, jogadores super experientes. Mas morreu no quinto e sete, pregou, pregou no quinto e sete, no quinto tempo, no tempo extra, na prorrogação. Tanto é que, como você citou aí, fez apenas dois pontos, e o Bauru fez, quando fez onze, fez quatreze, né? Faz os pontos aí, que eu sou ruim de conta, hein? Quase isso, mais de dez pontos. É, fez mais de dez pontos e quatorze. Quatorze a dois numa prorrogação, né? É muita coisa. Uma prorrogação, geralmente, você consegue fazer ali oito, dez pontos. Então, na prorrogação, o São José cansou demais, deu pra perceber nitidamente, vendo pela televisão, enquanto que o próprio técnico reconhece daí que faltou perna. Porque o Campeonato, Andressa, é aquele que a gente tem comentado. É domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Não dá tempo pra descansar. E o São José não tem, assim, um grande elenco ainda, porque você tem que rodar muito, né? É, aqui o Carlinhos Moura tá dizendo, o time do São José Basquete precisa de um americano pra decidir o jogo. É legal, tá mesmo. Um americano firme. Nossa senhora, que sonho, hein? Tá aqui os resultados da rodada, então não falta o jogo ainda do Osas contra o Mogi das Cruzes, que é hoje. E a gente tem a classificação, tá ainda um pouco cedo, mas a gente tem pra mostrar aí também, pra ver onde o São José se encaixa. Dois jogos em casa venceu, dois jogos fora e agora volta pra casa novamente, né? Tudo normal. Agora ele pega a Liga Sorocabana em casa, que é o confronto ali de times que estão iguais, com cinco pontos. O São José tá com três jogos, na verdade são quatro jogos, não faltou colocar mais um aí. São duas vitórias e duas derrotas, assim como a Liga Sorocabana também. E é segunda-feira, aí depois você vê que na quinta-feira ele já vai pegar o Osasco fora e no sábado recebe Franca. Franca que está invicto no campeonato, só Franca e Bauru. E depois de pegar, ele vai pegar Franca e vai pegar Mogi das Cruzes, que são dois jogos bem complicados, atuando como mandante. Mas o campeonato é isso, André, você é bola pra frente aí. Ok, mas a gente analisando, jogando contra o Bauru, contra os jogos que teve, passando quatro rodadas, continua entre os quatro primeiros times da competição. Isso vai mudar bastante. Vai mudar bastante, mas a gente vê que esse time do São José, apesar de ser montado correndo ali, tá indo muito bem. Você vê que o Paulistano perdeu pro São José na estreia e já ganhou três jogos, né? Já tá mostrando a sua competência. Vamos esperar mais umas quatro, cinco rodadas até o final do primeiro turno, André. Eu acho que as coisas se assentam e você tem uma ideia clara daquilo que vai ocorrer no campeonato. Tá certo. Um alô aqui pro Alcides de Ório, o Márcio Martelli. Um beijo pra você, meu amigo. E o Ronaldo Tumaé e o Roberto Dias nos acompanhando também. A gente volta amanhã, meio dia e meio. Obrigada pela companhia. Tchau, Carmo. São Paulo teve um zagueiro chamado Roberto Dias. Opa! Fracasso de bola. Não é esse que é que a gente falou. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.